que é em Salmos de número 118 e o verso de número 8. Mas se você parar para observar, o Salmos de número 126 é conhecido como Salmos do Cântico dos Decais, ou por que não dizer que é conhecido como o Salmos de Romagem, ou por que não dizer que é conhecido como Salmos dos Peregrinos. E se você parar para observar, do Salmos de número 120 até o Salmos de número 136, se não foge a memória até o 135, você vai ver que o Salmos de número 120 em diante começa a falar a respeito de uma série dos Salmos dos Peregrinos. Era neste momento, ou esses Salmos, ele trata a respeito dos peregrinos, a respeito de quando o povo se reunia e se direcionava juntos para ir com o nosso objetivo, com o nosso intenção, para o Templo de Jerusalém. Mas perceba que o Salmos que acabamos de ler, como leitura oficial, e é claro que estamos resumindo aquilo que estamos falando nesta noite, porque o Templo não é propício, mas se você parar para observar o Salmos de número 124, você vai ver que o Salmos, ele começa dizendo que se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, ó Madiga Israel, se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Quando lemos este texto, queridos irmãos, lembramos de Êxodo capítulo 14, quando Deus, ele deu uma ordem para o povo de Israel avançar. E a Bíblia Sagrada nos diz que esta notícia chegou ao conhecimento de Faraó. E a Bíblia diz que Deus, ele inureceria o coração de Faraó, e seria glorificado em Faraó, como também em todo o seu exército. É quando Faraó, ele percebeu que o povo de Israel tinha fugido do seu alcance, Faraó, ele prepara suas carroças, como também os seus cavaleiros, para ir em busca do povo de Israel. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que quando o povo de Israel perceberam que os homens tinham se levantado, que Faraó com todo o seu exército tinha se levantado para ir a sua captura, para ir em sua busca. A Bíblia Sagrada nos diz que quando o povo de Israel se deparou com o Faraó e o seu exército, todos eles tremeram na base, todos eles começaram a questionar, todos eles começaram a indagar. Mas o que eu acho interessante, é que quando Moisés ele consultou a Deus, a respeito do ocorrido que estava acontecendo, a resposta que deu que Moisés ele recebeu para Deus, por Deus, para que Deus passasse para o povo de Israel, o que foi a seguinte, diga ao meu povo que siga, diga ao meu povo que prossiga, diga ao meu povo que vá avante, diga ao meu povo que marche, aí permita-me abrir o parênteses nessa noite, se não for a um Senhor que estivesse ao teu lado, se não for a um Senhor que estivesse à tua dianteia, se não for a um Senhor que estivesse sobre ti, se não for a um Senhor que pelejasse por ti, se não for a um Senhor que guerreasse por ti, se não for a um Senhor diariamente que estivesse na tua presença, se não for ao Senhor que estivesse diariamente na tua história, se não for ao Senhor que estivesse diariamente, 24 horas por dia, presente na tua história, na tua existência, o que seria de você, o que seria de mim quando os homens tivessem se levantado, quando o adversário tivesse se levantado, sobre a minha e sobre a tua história, porque eu sei que tem se levantado sobre a tua vida, Corão, tem se levantado, Natão, tem se levantado, Abirão, tem se levantado, Sambalap, tem se levantado, já sei, tem se levantado, Bebias, tem se levantado, Faló, com seu exército, tem se levantado, Jesus Abel, tem se levantado, o Espírito do Eternador, mas é se levantando e caindo por terra, porque o Deus de livramento está presente nesta noite, e está te dizendo em alto imunção, eu te livro da morte, eu te livro da emboscada, eu te livro do laço, eu te livro da arapuca, eu te livro!